E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha. Hoje tem pouca gente na corrida, na verdade o servidor do Oxide tá muito ruim desde o último vídeo que eu gravei e eu até falei no vídeo lá que, mano, caiu todo mundo uma hora. Nesse aqui, lotou a sala uma vez, caiu todo mundo, lotou a sala de novo, caiu todo mundo e aí só essa galerinha aqui conseguiu entrar. E mano, eu já tava uns 20 minutos esperando, eu falei, bom, vamos lá. Como a corrida ainda não é fantasma, então é até bom que tem um pouco menos de gente, vai dar pra gente fazer a corrida com melhor desempenho. E é um Key Wall Ride por dentro de um prédio, mano. Por dentro de um prédio, sim, é por aqueles dois prédios que são circulares e tem um vão entre eles. E mano, então, a gente passa por dentro deles, pelo menos foi o que apareceu na imagem do mapa. Vamos ver se ele é bom, né, jovens? Vamos ver se a gente consegue representar aqui a Patsufaria nessa corridinha sem tomar a NC bonitinho, né? Quem sabe até ganhando tem pouca gente, talvez, talvez nem, jovens, talvez eu tenha dado sorte pra pegar uma galera prega, né? Vai saber, ai, ai, já me ferrei, já. Cara, esse cara já mirou no meu corpo, assim, olha, 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 olha aí, olha aí, amigo. Não mire em mim, jovens, meu Deus, vamos juntos, vamos jogar como uma grande equipe feliz, né? Vamos passar aqui pro... Eita, cuzão, nossa, eu odeio quando você tem que entrar nesse estacionamento e fica esses obstáculosinho chato. Ah, mano, sério? Sério que eu errei a direção, brother? Como eu sou burro, brother? É... Eu sou bem burro mesmo, né? Mas os tanques de propônia ali me enganaram, mano. Ai, o brother ali travou. Ah, beleza, né? Fui pra penúltimo. Vamos torcer pra no wallride eu me dar bem. Beleza, fizemos a curvinha aqui de boa. Ó, mano, os carros tão todos emparelhados aqui, jovens. Que emocionante, senhores. Ai, ai, bati a bunda ali. Mas ok, já se arrumamos. Tamo ralando aqui. Mano, a parada é o wallride, né? São duas voltas, jovens. Então é bom que a gente já fique ligeiro e capriche na hora do wallride, que é ali que o bicho pega, jovens. Ó, a galera toda coladinha, pode pá, que o bagulho tá louco. Eita, cuzão. Ó, o outro brother chegou aqui. Ah, Tiagão. O Tiagão rodou. Tirou a gente da corrida, mas não. Recuperamos. Recuperamos. Saímos bem, jovens. Saímos bem, voltamos em terceiro. O segundo está aqui na minha frente. O primeiro disparo. Eita, meu cu. Eita, garoto. Eita, garoto. Fizemos o bagulho de first. Ótimo. Ótimo. Caraca, que wallride iradíssimo, jovens. Iradíssimo. Vamos com tudo aqui, compensar. Tentar alcançar o brother que tá ali em primeiro... Ah, me ferrei. Me ferrei, mas não. Consegui voltar ainda. Recuperei. Recuperei meio torto. Opa, rodei. Ah, o brother eu saí, velho. Eu saí do checkpoints, ah. Do checkpoints, ah. E o wallride é fácil, mano. Então assim, a posição que você garante na corrida é a posição que você vai terminar, porque é um wallride baba. Baba, 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 baba. Como o Júlio Dries é teta. Um wallride é teta, velho. Mas dá pra errar. Então vamos torcer pros brothers que estão na minha frente errarem. E vamos caprichar principalmente ali na etapinha do estacionamento, que é uma etapa que a galera fica muito próxima. E a gente consegue colar neles, né? O brother ali tá preso no estacionamento ali, ó. Vou vir por dentro assim, ó. Ah, boa. Ah, não! O carrinho do nego... O caixa ali me fudeu, velho. Porra, eu tava indo mó benzão no bagulho, tio Sam. E aí eu fiquei preso no Belén Awea ali. Sai, cuzão. Sai, cuzão. Sem bater na minha bunda. Sem bater no bumbum do Patife aqui, jovens. Vamos lá. Entramos naquela retinha ali que a gente fez umas ultrapassagens depois. Um brother já terminou, eu acho. O Bruno se terminou, não sei. Não tenho certeza. A gente tá entrando novamente na garagem ali, ó. Não, é na garagem da frente ali, ok. A gente entra na garagem. Já passa pelo subsolo. Mano do céu, é agora. É agora torcer pros brothers E aí eu torcer pra acertar o Allride de first, né? De first. Vamos lá, bro. Vamos lá, bro. Acho que o brother tava em primeiro ali. O brother tava em primeiro e estourou. O Matheus Balan passou. A gente não pode errar. A gente não pode errar. Patifoide, acertamos o garoto. Acertamos o garoto. Terceirinho em lugar. Beleza, tá bom. Metade de seis. Tá ok. Fiquei longe do NC. O Allride é maneiro. O Allride é bacana. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Deixar no seu joinha, o seu favorito. Tiveram mais dois vídeos de GTA, que tudo indica já hoje. Espero que tenham gostado. Eu vou parar de jogar agora porque o servidor está muito ruim. Mas amanhã sempre tem mais vídeo de GTAzinho pra vocês. Pessoal, muito obrigado pelo apoio não só nesse vídeo, mas em todos os outros. Um salve aí pro Matheus, pro Eduardo, pro FR Renato, pro Timão, pro Tirasgo e para o Bruno que estão aí na sala. Muito obrigado, meus brothers, por estarem participando. Espero vocês numa próxima. Abraço do Patifo e até lá. E valeu!